Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal AC Vídeos, dessa vez estou com o meu parceiro Márcio Boteco do Leão Estou gravando mais vídeos opinativos sobre as notícias do Vitória e hoje decidi trazer aí um convidado Fala Márcio, beleza de ressaca ainda de sábado? E aí rapaziada, rapaz, sábado foi bom demais, sábado foi o estilo gol do Barradão Eu estava lendo até no Twitter e em qualquer outro estágio do mundo a bola passava por debaixo, batia na canela, subia Mas o Barradão fez aquele gol ali, não tem jeito Ainda mais no gol da Thuy, né velho, que é diferente o negócio, quando ataca para lá É pressão, tem jeito, tem jeito É isso, e aí hoje galera, a gente vai falar sobre a última notícia aí do Vitória, referente a facial, né A gente que está sempre no estádio, né, já acompanhou por muito tempo Algumas transformações no Barradão, algumas melhoras, né, algumas coisas nem tanto E eu acho que a gente vive na prática, né, essa parada aí E acredito que a facial vai mudar muita coisa no Barradão Trouxe Márcio aí para deixar a opinião dele Começar a falar aqui que eu acho que é uma melhoria totalmente válida Mesmo com a parada que a gente vai falar mais para frente De muita gente que aluga, tem essa prática, né, de alugar o sócio E vai deixar, a gente vai comentar isso aí, é uma parte negativa também Mas eu acho que é uma coisa que vem sendo tendência, né, Márcio No Brasil, no mundo, é mais segurança para o torcedor, né, mais controle de quem está entrando ali Lá ele As questões também de punição de torcedores quando rola, né Não tem nenhum controle praticamente Quando o cara é punido, ah, três meses sem para o estádio Não tem um controle se o cara entra ou não E talvez com essa facial, assim como foi um dos primeiros lá O estádio do Atlético Paranaense, né E aí eu lembro de ler notícia, Márcio Ah, é foragido, é pego, entrando no jogo Então para a galera aí que tem algum problema com a justiça Vai ser complicado Mas eu sou totalmente a favor Eu acho que é uma melhoria que Aos poucos vai se tornando costume, né, Márcio Assim como o check-in A gente não tinha o costume, não tinha o hábito E as pessoas vão aprendendo, né Vai melhorando e vai se adaptando A gente já conversou aqui anteriormente, né, Márcio A nossa opinião é parecida Mas diga aí para a galera o que você acha Eu acho que é uma atitude correta Eu acho que o Vitória não pode ir de contra o problema Ao progresso O Vitória está dando um passo importante E positivo principalmente na questão da segurança, né Que é tornar uma medida mais protetiva Para você que tem até o receio de levar seu filho no estádio Muitas famílias às vezes deixam de frequentar o estádio Por medo, né, da violência e tudo mais Então a gente sabe que até para identificar alguém Numa briga, enfim, no futebol Mais na frente vai ser uma medida extremamente importante, né E é isso, está caminhando para o lado certo O meu único receio Foi como a gente estava falando aqui no off Esse teste agora é um jogo de grande apelo, né Que vai ser Vitória e Fulminência A gente estava falando aqui que melhorou muito Com relação ao zigue-zague, aquela entrada no barradão Mas eu fiquei preocupado com esse teste Faltando 10, 15 minutos para começar o jogo Como é que vai ser esse sistema Porque é tudo novo É novo para a gente e é novo para quem está trabalhando também Eu não sei se as pessoas que estão ali naquele processo Tiveram tempo suficiente para entender de fato como ele funciona Entender como proceder Então eu fico com medo do tumulto nessa entrada do estágio É, sempre que tem alguma coisa nova no barradão A gente fica meio com o pé atrás, né A gente já viu algumas coisas aí de funcionalidade Não darem muito certo O check-in mesmo no início Depois que começou Primeiro foi na pandemia, né Depois da pandemia, 1.500 Aí era até tranquilo Mas depois começou a dar mais gente O check-in, a galera ainda não sabia muito bem como fazer Mas eu acho que tudo é hábito E aí a gente entra nessa seara, né Márcio Do momento que foi o Vitória lançar isso Na verdade já fizeram testes, tá, na cadeira Uma pequena quantidade Não era obrigatório na época fazer E aí a galera estava fazendo e fazendo alguns testes E aí chega a questão que a gente tem a prática hoje A torcida do Vitória tem a prática hoje Não só do Vitória, né Várias torcidas De alugar os sócios Você não pode ir Ou você está sem usar Você aluga ali pra alguém Há controvérsias, né Nessa prática, né Márcio Vou pedir sua opinião também Eu acho que é um mal Que vem pro bem Porque assim O cara tem um sócio Ele não pode ir Muitas vezes o outro Que alugou o sócio Ele não iria comprar o ingresso Claro que é uma prática Que de certa forma Prejudica o clube Na venda de ingressos Mas que Por outro lado Acaba voltando pro clube Porque a pessoa vai Eu conheço diversas pessoas E você que está assistindo Se você frequenta o Barradão Deve conhecer também Que aluga Que entra com o sócio alugado É muito bom Deixando claro Muito bom a facial Pra acabar com essa prática Mesmo eu sabendo Que tem aí Essa parte boa Da pessoa poder alugar De repente não iria Comprar o ingresso e vai É bom acabar com essa prática É uma prática Que por mais que seja comum hoje Mas é prejudicial E é errado Querendo ou não Apesar de que tem Muita gente que acha Que não, viu Márcio Que você paga Se eu sou uma vitória Você pode emprestar Pra quem você quiser Mas eu acho que o momento Que o Vitória lançou isso Acho que não é o mais propício Eu acho que Esse momento agora Reta final Uma decisão Cada jogo O Barradão tem que estar lotado Independente De aluguel de sócio Independente De promoção Independente De qualquer coisa Tem que ser o Barradão cheio E aí Márcio Você concorda comigo Nessa questão Do momento Que foi lançado isso? Eu concordo com você Eu concordo Com tudo que você disse Eu acho que tem que ter Vai ter que existir Só que eu acho que Não era o momento Porque assim Tem uma coisa também Que a prática é errada Que a prática é legal A gente não tem como discutir Sobre isso Porque de fato É uma lei O sócio é pessoal E transferível Isso é um ponto Ah, porque as pessoas fazem Tudo bem Aí já é outra questão Mas vamos lá Por que eu não faria agora também? Por mais que seja uma prática Que não é legal Talvez você crie Até um burburinho Por parte da torcida Que no momento Não é necessário Eu acho que o nosso Não que isso vá afetar De fato dentro de campo Mas eu acho que Nós tivemos Poxa Tanto desgaste Entre time e torcida Esse ano Primeiro com aquele Nosso Nosso início de campeonato brasileiro Que foi muito mal Então já teve a troca De comando Que já gerou um desgaste Fica com 10 Sai com 10 Chega Carpini Aí depois a gente Teve outro desgaste Que foi a questão Com o artesão Que gerou um burburinho Também com a torcida Então já foi mais um desgaste Acaba que você tomando Uma medida dessa Por mais que seja correta Por mais que em algum momento Ela tenha que acontecer Eu acho que no momento Não é a hora De gerar nenhum tipo De discussão Que não seja a gente Entender que o barradão Que você está lotado Que a gente entender Que o time está aqui É lá Que você está do lado do time Então me preocupo um pouco Com relação a isso Sabe em questão Até mais de imagem E a entrada Dos torcedores também Do que propriamente Dentro de campo Não é isso que a gente está falando Mas eu acho que Quanto mais a gente Puder criar um clima Favorável No barradão É melhor para a gente Acho que o recado Que o Vitória Passa para a torcida É isso Que a gente Precisa do apoio Mas a gente Não faz questão Do torcedor Indiretamente Para mim O recado que passa É esse Porque você Perder muitos torcedores Ali Que realmente Poderiam estar comprando Sem ingressos Mas acho que Nessa reta final Pouco importa Eu acho que Se fosse mais Para o início do campeonato O Vitória Ainda apresentando Uma campanha Para o torcedor Convencendo ainda O torcedor De apoiar ou não Mas acho que Nessa reta final Com o desempenho Que o Vitória está Eu acho que Precisaria chamar O torcedor Para o seu lado De qualquer forma E acho que Essa mudança Agora Impacta um pouco nisso E aí Marcia A gente entra na seara Também de não saber E claro Torcer para dar tudo certo Mas não saber A gente ainda Está meio que Nessa fase de testes Houve o teste Na cadeira Numa amostragem Muito menor Mas Com Grande parte Da torcida fazendo Como vai ser agora Eu acho que É um grande risco Para tumultuar Muito ali Na entrada Não só a questão Que a gente falou agora De Meio que afastar O torcedor Mas também Essa questão De impactar também De repente Ali na entrada Se não Ocorrer o operacional Tudo certo E aí A gente não sabe Assim Como é a primeira vez Que vai acontecer De fato Isso A gente não sabe Até que momento Ali vai funcionar Tipo Quando tumultuar De vez A galera vai chegar E falar Porque é novidade Para eles também Eles vão falar Rapaz Não tem condições De continuar aqui Porque a galera Vai começar A pular catraca Vai começar A ficar agoniada Sei lá O que pode acontecer E aí Acabar liberando Entendeu E fazer para uma parte Ao invés de fazer Para o total Que é o ideal Aí acaba entrando Na ideia Da amostragem E aí O que eu acho Eu até seria a favor Se falar assim Olha A gente vai fazer Uma amostragem agora Com uma quantidade Maior de pessoas Sacou Com aqueles Sei lá Tipo assim Quem entrar Até duas horas Duas e meia A gente vai Mais tranquilo O movimento É Vai usar A facial Mas a partir disso Não Entendeu Porque assim É muito complicado A gente pega Um jogo desse De grande apelo Porque a vitória Fulminense Só vai anunciar Vinte e nove mil Lá Lá No Bonde Vai ter Quarenta mil pessoas lá Então vai ser Muita agonia Vai ser muito tumulto Para tudo E aí Uma operação Dessa Que Se for mal feita Ela impacta Na fila dos banheiros Ela impacta Na fila dos bares Ela impacta Em tudo Tudo Literalmente Ela impacta Mesmo naquela agonia Para poder descer Das escadas De cadeiras Com certeza Então isso aí É pior para todo mundo Porque a partir do momento Que uma operação Não é concluída Com sucesso Ela impacta Em todas as outras Como eu falei Agora Então Uma coisa Márcio Para a galera entender Por que a gente Está falando De repente Tumultuar E tal Porque Até na catraca A catraca Para você passar O sócio Para você passar O ingresso Muitas vezes Dá erro E por muitos jogos Que o barradão Estava lotado A gente viu Dar erro Nessas catracas E aí Muita gente Começar a pular De repente Até os próprios Funcionários Da catraca Falar Não tem o que fazer Aqui Agora começar a pressionar E pular Então assim Obviamente Eu não sei Te dizer assim Márcio A diferença De um sistema Operacional Ali Da carteirinha Do ingresso E um sistema Operacional Da facial Imagino eu Que o da facial É muito mais tecnológico E a probabilidade De dar um erro É menor Mas a gente Fica meio que Recioso Ficar com o pé Atrás Justamente Por ser a primeira vez É torcer Para dar certo Eu já fui Em alguns estádios Que tem E foi muito rápido Eu achei Inclusive Foi lançado Januário Que como é um estádio Antigo E aí o sistema Foi implementado Eu pensei Que pudesse ser Uma coisa Falhar Dar erro E tal E na hora Que a galera Foi adentrar O estádio Foi de boa Eu já Em prédio comercial Que tem muito Em catraca E tal E o sistema É tranquilo Você coloca Um monte Rapidinho Ele já Identifica Então vai depender Muito desse sistema De empresa Que está gerindo E tudo mais Eu lembro que Ano passado O Fabio Mota Anunciou Mostrou a máquina Até foi uma mudança No Somais Vitória Na questão Da carteirinha Que saiu de física Para a digital Mas é depois Segurou Acabou voltando Para a física Também Foi Acabou voltando Para a física Então assim Acredito eu Que vai ser Um sistema Muito rápido Não é um sistema Moderno Mas talvez De repente Qual a quantidade De gente ali Adentrando o estádio Possa ser Que Deus lhe vigarde O sistema operacional Não funcione Como o esperado Vamos torcer Para que não Né Márcio Viu os comentários A gente está torcendo A gente está torcendo Para dar certo Porque Como a gente falou É uma melhoria É uma coisa que A gente sabe Que precisa ter Um medo É só Nessa reta final Gerar esse bomburinho Com a torcida E acabar Espatando Acho que não tinha necessidade De ser agora Né velho O campeonato baiano Copa do nordeste Segurou o campeonato todo Agora que faltam Quatro jogos Eu acho que Não foi Não é o momento ideal Mas Já que ele é uma realidade Já que ele está aí É Torcer para dar certo E torcer para que ele funcione Da melhor forma E recumpra principalmente A função que ele está proposto Né Que é principalmente A segurança É perfeito E muita gente Pelo que eu li nos comentários Da publicação Não é contra fazer No momento não Tá É contra fazer Justamente porque Vai perder Essa parada De alugar sócio E tal Que assim galera Eu não vou ser hipócrita aqui Claro que eu já aluguei sócio Né Tanto para ir Tanto Eu aluguei O meu Ninguém é hipócrita A gente sabe que é uma prática comum Na torcida do Vitória Não é certo Mas também Não vamos dizer que É um dos maiores crimes Né Do mundo Até porque De certa forma Acaba ajudando o Vitória Né A gente sabe que Indiretamente está perdendo o ingresso Mas O importante também Como a gente precisou Né Muitas vezes esses anos aí Era o público presente no estádio Mas assim Para mim É Uma Uma ótima mudança no Barradão Espero que realmente dê certo Espero que funcione legal Porque Para a nossa segurança Para o Vitória Com certeza Isso aí vai ser muito bom E assim A discussão é super válida Eu acho que O que é A gente conversar sobre isso E entender também nos comentários A ideia do torcedor Que a gente está achando É super válido Mas não vamos esquecer Né Isso eu falo para a galera De uma forma geral Às vezes sempre tem aquele cara Que quer se apegar Na parte negativa Para Para fazer este lado O mais importante É o Vitória Ganhar o jogo Do Fluminense No sábado Nosso foco Tem que ser esse Ah Porque eu estou chateado Com isso e aquilo Beleza Eu super entendo Eu acho a discussão válida Mas sábado Pelo amor de Deus É foco total É energia positiva Para a gente conseguir Ganhar esse jogo Porque velho O Vitória Ganhando o Fluminense A gente pode ir até Pelo que eu estava calculando ali Para 13º Décimo segundo colocado Décimo segundo é mais difícil Porque o Grêmio Pega o Atlântico de Goiás Então é um respiro Que a gente precisa No campeonato Então é esse Com certeza Esses dois jogos aí Em casa Vão ser Imprescindíveis O primeiro já foi Graças a Deus Mas É como você falou Independente De o que acha Dessa situação Claro A gente está conversando aqui Porque o canal tem que trazer As atualizações Do Vitória E querendo ou não Isso impacta também No público de sábado A gente sabe Que a tendência Está cheio Que a tendência é Mas essa tomada De decisão aí Pode de repente Segurar um pouquinho Uma parte da torcida Eu espero que não E ainda tem isso No final do mês também Ainda tem isso A galera apertada Boa observação Ainda tem isso De final do mês O cara que de repente Pagava Um exemplo assim 30 conto ali No somar a vitória Do Broda Vai pensar duas vezes Antes de comprar De 50 Na bilheteria E se achar meia Porque É o valor da meia Ainda tem isso Ainda tem isso Então realmente Eu acho uma mudança bacana Mas resumindo É isso O momento Eu acho que Não é o ideal Mas brigadão Márcio Valeu Espero que a galera Tenha curtido Se você curtiu Esse formato aqui Deixe seu comentário Deixe seu like Para a gente trazer Mais temas E mais convidados também Para você que não segue Siga Márcio Lá no Instagram Boteco do Leão Certo? Conteúdo muito bacana A gente está sempre junto Gravando coisa E com certeza Vem muito mais por aí Tamo junto Márcio Até sábado Ou até Outra gravação Sábado é tudo nosso Não tem jeito não Vitória Não vai cair Esqueça Amém Tamo junto Valeu Márcio Tamo junto